E aí, galera do YouTube, beleza? Anola aqui, sejam vindos a mais um vídeo. Bom, pessoal, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo desse mês. Eu vim jogar aqui no server, que tem um minigame chamado Uwars, que é uma parada que eu já não trago no canal aqui há bastante tempo. Na verdade, eu só trouxe ele uma vez. E, velho, pra trazer isso aqui de novo, eu não vi sozinho, mano. Quem eu chamei, velho? Não, se apresentem, velho, na moral, mano. E bem, galera, quem tá falando é o Sleep, trazendo aqui pra uma nova aventura aqui no canal do Loi, lá, né? Você tá preparado? Mano, velho, não, mas, Sleep, eu nasci preparado pra esse minigame, tá ligado? E, pessoal, se você não conhece o canal do Sleep, ele também tá postando vídeo todo dia, agora às seis e meia, né, no canal dele. Então, bora lá, a gente vai estar jogando algumas partidinhas aqui de Uwars. Bora olhar no que vai dar, galera. E, beleza, pessoal, tamo começando mais uma partida. Eu peguei um kit aqui chamado Kit Bounce, que é um kit que ele te dá super pulo e, na minha opinião, é um dos melhores kits que eu tenho, né? O Sleep tá com qual kit? Você tá, Sleep? Tô com o kit Glider, que é um kit que eu vou flutuar igual que nem uma... Quase a Delta, velho. Véi, na minha opinião, esse kit ainda é melhor que o Bounce, que eu fico... Mas, véi, na verdade, vai de perspectiva, né? Tipo, dependendo da ocasião, o super pulo pode ajudar mais do que o planar, né? Mas, tipo, é porque eu não tenho alguns kits que o Sleep tem, então a gente vai se virando do jeito que a gente pode, cara. Infelizmente, não era pra gente se virar porque eu morri. Sleep? É. Eu confiava mais em você, cara. Eu também me confiava. Você tá olhando aí eu jogar? Tô te olhando, vai. Você tá subindo. Então você vai ser meu guia. Tá ligado aquele desenho que ficou uma fada guiando? Você vai ser minha fada. O que que eu tô falando, né? Que bonitinho. E eu vou ter que matar os caras tudo e ganhar essa partida, véi. Tem 12 caras comigo, né? Ou seja, 11 contra mim. E eu vou matar todo mundo. Sem dó, tá ligado? Você chega assim, pá! Ah, você tem que pegar mais írtero que você tá muito fraquinho, né? Véi, eu com isso aqui eu mato um Fudima. Você tá ligado como é que é? Ah, nossa, desculpa aí, ó. Eu mato um Fudima P4 com isso aqui. Você não tá entendendo? A gente já tem um na frente. Vai lá, eu quero ver então. Você mata esse Foucault. Ah, se eu mato um Fudima... Imagina esse Foucault aqui, ó. Esse Foucault aqui, ó. Isso, corre... Ah, já tá correndo. Ele viu assim, ele viu o Nick, Noyla. Ih, morreu. Ah, tem outro subindo. Pula lá, pula, vai, vai. Não tem como. Você quer que eu pule? É isso mesmo? Você não dá conta. Você falou que eu não dou conta? Ai, ai. Nossa. Morreu. Ele morreu só de estompada, tá ligado? Qualquer que você morre também. Não, eu fiquei com pouco coração aqui, véi. Você não tá entendendo. Cuidado. Ô, ô, ô. De onde eu tava enfrechada? Meu Deus. Eu sobe. Demônio, cadê o cara, véi? Eu vi o cara invisível, eu não sei o que aconteceu, mano. Ó, ó. Tem um ali, tem um... Ó, tchau. Nossa. Não, é hack, é hack. Ele tá com... É anônimo. Não sei se tá sendo hackeado. Mano, você tem mais quantos? Cuidado. Ele tá vindo pra você, Noyla. Ele tá vindo pra mim? Vai, gente. É porque ele não viu o meu nick ainda. Quando ele vê... Ah, é o Noyla. Aí ele vai... Viu, viu, viu. Já viu, já viu. Então, nós sai assim, ó. Nós mete o pé e sai correndo. Vai precisar de... Vê, tu não tem pra onde eu ir. Não, não. Que que eu fiz, velho? Não botou o tempo em todas. Não tacou fogo? Não, não explodiu, não. Explode só uma. Ah, eu sou muito bom, véi. Você viu o quanto eu sou bom? Roubou 60. É, eu vi ele quebrando. Vai lá, só por cima e vai lá nele. Subir por baixo é meio difícil, né, Slip, pô. É porque é Minecraft. Ah, véi, você tá ligado, né? Subir por cima, descer por baixo e... Dá like no vídeo aí. Eu tô com medo, eu tô com medo. Esse cara não tá tentando vir pra cima de mim. Vamos fazer assim, vamos incendiar a Aslan. Cai e fica de boa. Quero ver ele vir pra cima de mim agora. Só tem eu, ele, mais um. Ah, o outro subindo ali, tá vendo? Será que só deixar eles dois se matarem e depois pegar a sobra? Será que funciona? Acho que vai dar isso. Ah, não, o cara tá olhando pra você, olha aí, ó. Lá direito, aí lá, aí, tá vendo? Eu tô vendo, a pereza tá me esperando. Ele é a presa ou é? Como é que é? Ah, ele é a presa. Não, ele é a presa e eu só... Ah, não. Como é que é? Ah, bugou, bugou. É, bugou, véi. Agora eu não sei mais o que é a presa e o que é a caça. Um dia você caça, Slip, já é aquele ditado, né, véi? O outro dia você é o caçador. Ou não? Tem BR falando no chat, muita coisa ruim. Ai, meu Deus, véi. Eu sou caçador, não. Sou sim. Eu falei o ditado todo errado, mano. É um dia você caça e o outro você é caçado. Um dia você caça e o outro você é caçador. Um dia da caça, que é a mesma coisa. É. O cara com flecha, opa, opa. Robinho, pedala, ai. Ai, Slip, ai, Slip, ai, Slip. Eu vou morrer. Eu tô sem comida. Eu tô sem comida, Slip. O azul vem pro seu cara. Eu tô no meio dos dois, mano. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Mais fácil pra você ir naquela, tentar matar aquele, olha. Não, não é mais fácil pra mim nada, eu vou morrer. Recupera, tem mais baú. Tem um baú pra lá, vem pra lá, vai, vai. Faz uma coisa pra eu não vir, tampa, tampa ele. Socorro! Slip, ai! O que que você fez, Nora? É o plano suicida, esse aqui. Eu não acredito que você fez isso, velho. Tá, né, galera? Beleza, galera, vamos começar mais uma partida aqui. A gente já pegou os itens. Nossa, nossa senhora, o cara foi pegar a armadura e eu peguei logo uma maçã dourada com esse kitzão boladão. O cara tá pegando fogo, velho. Nossa, o cara tá pegando fogo aqui do meu lado, Slip. Ó, ó, pessoal, já aprende como é que mata o cara no começo, ó. Opa! Colega, você foi embora, velho. O cara desapareceu, mano. Isso não é da radical, galera. Nossa, foi a primeira que é o minha, tá ligado? Olha lá. O cara... A gente voltou, tô aqui no meizinho. Você tá aí no meizinho. Cadê você? É você que? O cara tá em cima de mim com espada de boladona, velho. A espada do cara... Eu sei do que que é, mas só o fato dele ter espada já me deixa intrigado. Por quê? Porque eu não tenho espada. Porque eu não tenho espada. Tem baú aí, ó, tem baú aí, sabe usá-lo? Tipo, aquele que eu botou direito, abre o baú e fica rico, tá ligado? É, GG. Coisa mais simples do mundo e você fica, ó, e tem um cara fodido ali embaixo. Eu subindo aqui com uma lã branca, tá vendo? Cadê? Não, não, não. Era você? Cada um podia ter seu tipo de lã pra diferenciar. Pois é, né, velho? Você seria rosa, né? Que eu sei, né, mano? Rosa do poder. Não? Nossa. Que eu posso... Não. Então, beleza. Sem piada. Velho, na moral, eu tenho que ter alguma coisa de dima nesse baú aqui. Bom, é a profecia. Galera, deixa o like que vai ter coisa de dima. Velho, você deixou o like, mano. Eu sei que você deixou o like. Tá vendo? Ô, ô, Slip. Eu falei, deixa... Galera, todo mundo deu like então, né? Deu like? Você acha que por que tem os itens aqui? Eu acho que deve estar dando muito like, porque eu também tô quase fodinho. Mas falta capacete a bota, não é? Matei um cara. Mano, sabe o que eu vou fazer? Vou virar asa delta agora, mano. Ai, 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 eu quero aqui. Slip, 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 slip. Cadê você? Nossa, eu usei a poção. Tô vivo. Tô vivo. A galera viu. Tá de prova. Essa aqui foi... Nossa, até dropei o peitoral de iron que eu tinha aqui. Tem o peitoral de uma aqui, você quer? Eu quero. Onde é que você tá? Vamos nos encontrar. Deixa eu dropar uns itens aqui. Ai, eu dropei a maçã dourada. Ai, tem o cara aqui. Tem o cara aqui, Slip. Cadê? Cadê? Tem o cara por aqui, velho. Ah, não. E eu tô sem ele. Tô te vendo. Eu tô te vendo. Tem alguém por aqui? Não, 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 não. Não, Slip. Eu vi. Você viu o que aconteceu? Slip. Vem de vida. É sério? O que aconteceu aqui? Me explica, por favor. Salta aí. Slip, muito obrigado. De verdade. Toma, presente. Tamo junto. Cadê? Deixa eu pegar os itens aqui. Deixa eu dropar isso. Isso aqui nós veste. Isso aqui nós veste. Não, Slip. O cara aqui. O cara aqui. Eu morri. Mas, galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que todo mundo tenha gostado. E, cara, se você gostou, não esquece de deixar um like. Minhas redes sociais estão tudo aqui na descrição. Inclusive, meu Skype de inscritos e um grupo no WhatsApp. É só você estar deixando seu número aqui embaixo. Que eu posso estar adicionando, caso você ainda não esteja. Tá ok? E, basicamente, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto